Bom dia para uma nova vida. Sejam apreciados por esse momento. Já pensou em mudar seu modo de viver? Realmente dá pra mudar. Viver mais próximo da natureza é uma sugestão que muitos conseguem. Basta ter a sua imaginação aberta, longe e fora da caixa, habitual de cada dia que temos. Viver um lugar mais calmo, onde você possa pensar mais, ser mais produtivo, consequentemente viver melhor. Aproveitar cada segundo da sua vida é o que importa. O seu modo de viver é o que lhe faz a mudança. Ter um lugar onde poderá ser livre, poderá viver melhor. Toda liberdade depende de você e saiba disso. Ninguém pode mudar nada a não ser você. Seus futuros filhos dependem de sua escolha hoje. Lembre-se disso. Ah, ensine as crianças que estar próximo da natureza é o que vale. É poder viver melhor e serem vivos. Viver em harmonia com seu companheiro é uma das coisas mais preciosas. É o que importa, assim como os seus futuros filhos. O amor é importante para a família ser sólida. Nada vale mais do que a alegria e o amor entre os casais. A comunhão é a comunhão familiar e amor entre os seres. A vida é a comunhão familiar e amor entre os seus filhos. A vida é a base da família. Lembre-se disso. Apreciem seus pais enquanto vivos. Nunca esqueçam o rosto dos seus pais. As crianças aprendem com seus pais. Neste momento a troca de informação acontece. É essencial para essa criança. A educação sempre veio e deve vir dos pais. Elas crescem e aprendem. Se preparando para o novo mundo. O conceito de trabalho mudou. Sua vida precisa mudar também. Não fique preso em escritórios. Saia, trabalhe de casa. Tudo o que precisa está em seu computador. Tudo o que precisa está nele. Não faz mais sentido. Vá, viva melhor. Sinta a vida em você. A educação de seus filhos dependem do amor. A educação dos pais. As crianças são o seu espelho no mundo. Seus ensinamentos mudam menos. Em home office suas vidas. Melhoram mais. Estar em home office traz união e amor. Um pode ajudar o outro. Não faz mais sentido ficar em escritórios. Seus filhos. Vendo suas vidas passarem. Mudem suas vidas. Suas ações hoje mudam o futuro. É fato que muitas pessoas conseguiram mudar suas vidas. O home office permitiu isso. O home office permitiu isso. Podem morar onde quiserem. Seus filhos se beneficiam. Os pais ficam mais presentes. E as crianças aprendem mais. Melhoram seus estudos. Se educam mais e são felizes. Os pais são como âncoras das crianças. Então mudem suas vidas. Paz. Pensem fora da caixa. O futuro de seus filhos dependem das suas ações hoje. Pensem fora da caixa.